Música Bom pessoal, obrigado pela presença, é sempre um prazer ter vocês aqui conosco A gente sempre gosta de estar em Curitiba, a gente adora estar em Curitiba Por isso que a gente sempre gosta de fazer o show aqui Só que a gente precisa conhecer o pessoal, né? Tudo bem? Tudo Seu nome? Você lembra agora? É Janaína Janaína, tá muito ruim o cheiro? O que que é? É CC? É CC? Merda Muita que pariu Eu pisei no cocô, vê aí se eu pisei no cocô Não, sem passar mal Sem passar mal Não vai passar mal Não Mas o cheiro tá horrível, né? Qual é o nome do seu marido mesmo? Gelson Gelson Cadê o Gelson? Obrigado Ele que me deu esse perfume, viu? Obrigado Seu cabelo é tão bonito É Garnier? É Garnier seu cabelo? É vela É vela? Ah, ruim Tá bom Obrigado 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 A gente já conversa, tá? A gente já conversa, tá? Sei lá aqui Tudo bem? Tudo Seu nome? Carol É, encostou aí Ferrou É o mesmo cheiro, não é? Muito cheiroso Não Não Vai no pintar Você veio com quem, Carol? Com meu marido A gente já conversa, tá? Tá Cadê o marido? Cadê o marido? Você viu? A gente já conversa, tá? Vai lá, Edu Vamos lá, então Continuando aqui o show Tudo bem, meu amigo? Tudo Seu nome? Diego Diego, primeira vez no show? Primeira vez Já vim outra vez Eu já vim outra vez Mas é bom, né? Tá empolgado com o cheiro Tá gostando? Tô, tô gostando Caracas, velho Obrigado por ter vindo, viu? É bom demais Você veio com quem, Diego? Com a minha esposa Ah, legal E tá curtindo? Tô curtindo, cara Legal O que que houve? Pô, depois se passa O nome aí, cara É bom, né? É bom, cara? É bom? Acho que minha mulher vai gostar também É, não pode passar muito Senão o pessoal fica perguntando na rua Sério? Sério Abusou hoje, então? Não, passei duas espirradinhas Sério? É É gostoso, né? Obrigado, Diegão Só soltar aqui minha mão Pra eu continuar o show Valeu E você encostou Fica o cheiro É muito bom, cara Tudo bem? Tudo Seu nome? Rafaela Como? Rafaela Rafaela Obrigado por ter vindo, viu? Primeira vez no show, né? Primeira vez Então tá bom Vamos lá Vai lá Perfeito Tudo bem? Qual que é o seu nome? Gisileia Gisileia Prazer, Gisileia Tudo bem? Essa sensação é boa, não é? Legal Eu vi que você relaxou muito, Gisileia É? Tá quase caindo aqui Vem com quem, Gisileia? Meu marido Ah, com seu marido Deixa eu perguntar Eu vou perguntar até ridículo Eu faço, mas eu tenho que perguntar Quantos dedos você tem em cada mão? Dez Não, é cinco Senão seria vinte, né? Vinte Dez aqui mais dez Seria vinte Não é nem quarenta Imagina, né? Não, Gisileia Você nasceu aqui em Curitiba mesmo? Sim Curitibana mesmo Levanta as mãos assim, Gisileia Levanta as duas mãos assim Isso, cinco naquela Cinco na outra E vou passar aqui assim Você conta em voz alta Pode ser? Pode Pode Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito Oito Dez Onze Depois do dez é? Onze É, tem onze dedos Você tem uma vantagem Você tem uma vantagem Você tem uma vantagem grande Você tem dois a mais que o Lula Você tem dois a mais Dois 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 a mais É uma vantagem É vantagem É, dois Puta que pariu Tudo bem? Tudo Seu nome? Adriane Adriane veio com quem? Com a minha amiga Ah, sua amiga Você está aqui também de Curitiba? Sim Ah, até o Que bairro daqui? Bairro? Cajuriu Ah, Cajuriu Está certa? Não Não Faltando Está errada, né? Muito errada, inclusive Não está? Está Faltou o quê? Faltou Depois do seis é o quê? É o Bet É o Bet Está certo Bet Está faltando o seis, Bet Qual que é o bairro que você mora aqui? Eu sou de São José Ah, de São José O pessoal de São José não sabe como está direito Você percebeu? Já no seu... É... Esqueceu Sei lá, faltou Não sei, né? Não foi naquela aula, né? Porque, assim, que nem a Branca de Neve Sabe a Branca de Neve que tem os anõezinhos? Branca de Neve e os... Bet Bet Anões É, Bet Anões É, Bet Anões É, Bet Anões Quantos anões tinha Branca de Neve? Quantos? Bet É, Bet Você aceitou a sua sujeção? Já aprendeu, né? Já aprendeu, é? É, Bet Melhor ser o líder É Dunga É, não Espíro E Bet É, Bet É, Bet Com Mari Para ver Que nem sabe o espião James Bond Conhece? Não, porque eu leio 00 Bet 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 Vai ter o 00 Bet Quem não sabe é o quê? Está sem graça É Não quer Tem problema Tem problema Tem problema Tem problema Então vai lá, Sanito Tá certo Peraí Tudo bem? Deixa eu perguntar aqui Seu nome? Elisângela Elisângela Você vem com quem? Vem com meu marido E com a minha família Que legal Bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Aham Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado e domingo Isso Não, são sete dias Você está contando um a menos Segunda, conta aqui Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Não, falta um, não falta Falta Depois da quinta é o quê? É sábado É, tá certo Tá certo? Não Não, mas tá errado por quê? Antes do sábado é o quê? Qual que é? Quinta Puta que pariu Tudo confuso Tá tudo confuso Você veio com quem? Seu nome? Fabiã Você veio com quem? Com meu marido Tudo com o marido aqui Peraí, cadê o marido? Tava ali Tava ali Tava, né? Ah, perdido ali Tá Tá lá É Hoje, tá que bom, né? Hoje é quinta, né? Hoje? É Hoje é quinta Amanhã é o quê? Amanhã? É Amanhã é É sábado? É É É É Não tem hora Não tem hora, né? Só pergunte aqui Qual que é o seu nome? Bárbara Bárbara Tá certo aqui, Bárbara? Não O que tá faltando? Sexta Ah, só pra saber É, mas é sexta Seu nome, querido? Jean Jean, obrigado Bem-vindo, viu? Vai lá Na frente Vai lá na frente Pergunte aqui Tudo bem? Qual que é o seu nome? Capivara Ah, Capivara Puta que pariu Capivara É, eu só não entendi Por que que o pessoal riu É, porque é nome comum Você veio com quem? Com minha namorada Com minha namorada E qual que é o seu sobrenome? Vara Vara É o Capivara Vara É Pessoal tá rindo que eu acho que você é conhecido aqui Você é conhecido nas redes sociais? Não sei, acho que não Não Qual que é o seu arroba no Instagram? Arroba Vara Arroba Vara Você ainda mora faz tempo? Então, uns três meses Ah, três meses Tá novinho ainda, né? Naqueles momentos mais gostosinhos Assim, como que ela te chama? Bárbara Ela te chama Como ela te chama? A Bárbara chama você como? Vara Vara, vai Saca Vara, Vara Vem, Varão Pera, chama o Vara aqui Pra tirar uma foto com a gente Pera, chama o Vara Vamos tirar uma foto com o Vara Vem aqui Chega aqui, Vara Vamos tirar uma foto com a gente aqui, ó Vou tirar uma foto ali Vou tirar uma foto Você marca a gente lá, tá? Não sei se Vai lá atrás, Vara Arroba Vara, porra Tem que você marcar essa porra aqui Fica aqui atrás, Vara Fica aqui atrás, o André, Vara Vai Ai, cadê meu? Obrigado Valeu, Varão Só passar aqui, rapidinho Vara É, você Só passar aqui Peraí, peraí Vai Só soltar aquela lá É, só O cap O cap Foi moleque Vai, vai 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Tudo bem? Sim Seu nome? Ana Paula Você veio com quem aqui? O meu marido Cadê o marido? Puta que pariu Cadê? Atrapalhou bem, Ana Paula Tá ali Não, não, cadê? Tá lá no fundão Ah, tá lá Você atrapalhou muito o show Não era pra dançar O show é de hipnose cômica Não é de dança É, desculpa Tá bom Não, eu desculpo Mas não pode dançar Porque atrapalha Tá bom Tá bom, senta aí Vai Porque é normal, tá, gente? A gente solta a música Pra vocês se divertirem Mas a pessoa, às vezes, quer dançar E atrapalha um pouco o show Vem com o marido Vem com a pessoa Que quer dançar Atrapalha muito Vem com o marido 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Puta que pariu Leva lá, Sany Não, não Deixa o Sany vai levar Vem com a Ana Paula Tá atrapalhando muito o show Mas você vai de castigo, né, Sany? Atrapalhou muito o show Meu, que palhaçada Isso aí Não, vai de castigo Não, não Atrapalha bem o show Tudo bem? Tudo bem O que houve? Ela me beliscou Puta que pariu Beliscou Foi ela Te beliscou? Beliscou Foi forte, né? Não, beliscou Foi ela? Foi ela que me beliscou Não, ela que sentiu também Peraí, peraí O que foi? A moça que me beliscou Não, acho que foi a do lado Ela tem 11 dedos Você não percebe Ah, eu não sabia Você não percebe Ela tem dois a mais que o Lula Você não vê Ah, então pode ser Pode ser Pode ser Vem você aqui, ó Vem aqui no cantinho Desse lado aqui Aí não tem problema Senta aqui desse lado aqui É isso Aqui, ó Isso eu te ajudo aqui Isso Obrigado Isso Palhaçada, viu? Ficar o beliscando é complicado Não, põe a outra ali na frente Senta você aqui, ó Sobe você aqui, ó Peraí, Edu, peraí O que foi? Ele me beliscou Que você veio com quem? Eu não lembro Você não lembra com quem você veio? Não, você lembra agora Com quem você veio? Com a minha namorada Com a minha namorada Aí, ó Tem um cara beliscando sua namorada, viu? Tá fudendo aqui a bagaça Peraí Peraí, é que complicou aqui, né? Tem muita gente aqui Você tá dando distância? Ah, ela também Puta merda Não é que tem o distância aqui, ó Não é Melhor assim Então fica mais pra lá Pra não ter problema, é isso Que aí vocês não têm atrito aqui Vamos lá, Sani Não, na frente também, mas... Meu, ela vai ficar brava Ô, 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 Jorge Jorge, você tá beliscando ali? Que Jorge? É capivara É capivara É capivara Jorge, velho É que eu não lembrava É capivara É muita gente pra lembrar Vai lá, Sani Capivara É capivara É capivara 3, 2, 1 Olhos abertos Agora Que isso? Que isso? A outra se tira o beliscão Você lá trabalhando o show Vai Sobe Vem cá, sobe, vai Tá pronto A gente completou tudo aqui Só não belisca Quem? Foi você, né? Não, eu não Ô, André Eu tava passando aqui Mas não fui eu Não, peraí Prometo Peraí, Edu O que que foi aqui? Ah, fica beliscando Foi eu agora Tudo sou eu agora Foda-foda-se Joga o pó Não, vamos lá Joga o pó, vai Desculpa, tá? Porque eu não Eu não costumo Sério Oi? Só não faz mais assim Não, não Eu acho que foi o Jorge aqui Mas vamos lá, vem Jorge, velho Hã? Capivara Ah, tá bom Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Ó, todos vocês aqui Trouxe um pó chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente É bom, né? Bom, bom É gostoso, né? Jogou o pó Entra hipnose Nunca mais me cheire Ô, Jorge Você atrapalhou Ah, espirrou o pó ali Nós três ali Não entendi nada agora Capivara, ó Não você? Três, dois, um Olhos abertos Oi, tudo bem? Como vai? Ela te beliscou? Não Nunca mais vão beliscar Tem que caprichar na dose Aí vai Não consigo subir aqui Você me fechou aqui, né? Oi? Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir? O que você quer? Dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Vou jogar o pó hipnótico na sua mão Sua mão está cheia de pó hipnótico Se você quiser dormir É só você jogar o pó no rosto Que você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Só que precisa jogar o pó no rosto Senão você não dorme Senão a gente fica conversando Você que manda Uma salva de palmas Abre a mão 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 Obrigado.